Sejam bem-vindos, é Atri, e eu recebi uma embalagem aqui da BV Books, que eu acho que vocês já sabem mais ou menos o que é, e eu vou abrir com vocês, tá aqui a embalagem dela, o pessoal mandou pra mim, chegou rapidão, né, mandaram pela Jadlog, olha, chegou muito rápido, o responsável mandou a foto do dia que saiu, eu disse que eu ia acompanhar, e quando eu percebi já tinha chegado. Então tá aqui, vamos abrir o livro do Spurgeon, né, os sermões perdidos de Spurgeon, vou falar pra vocês as minhas primeiras impressões e já preparar pra o futuro review do livro, né, então vamos abrir aqui, e depois eu tenho um presente pra vocês, depois disso aqui, depois de fazer o unboxing, eu vou falar uma coisa que vocês vão gostar, todo mundo vai gostar, tá aqui, ó, tá ouvindo, ó, tá aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui, eu quero agradecer a BV Books por confiar no canal, por mandar o material pra gente fazer unboxing, e assim, não apenas por mandar o material pra fazer unboxing, eu vou revelar uma coisa pra vocês, por mandar materiais que a gente já sabe que é bom, né, então eu já sei o que vai chegar, eu já sei que é bom quando vai chegar, e isso é o melhor nessa parceria aí, o pessoal lá sabe que eu sou enjoado, que eu só recebo material aqui aprovado, né, então eles mandaram aqui, é um material que já está mais do que aprovado, mas eu quero passar pra vocês as primeiras impressões e uma coisa que tá aqui, vocês vão ter que esperar pro final do vídeo, tá, vamos lá, vamos abrir aqui, então, ó, tô com uma faquinha diferente, aqui é uma faca mais comum, né, e vou abrir ela aqui, ó, eu acho que tem uma, acho que tem uma camisa aqui também, não sei, tem uma coisa fofinha, então eu tenho que achar um lugar, aqui, ó, acho que aqui não vai dar estrago, ó, ó, a gente que morre de medo disso, né, e eu não tenho tanto medo assim, não, ah, não, não veio, não veio camisa, não, mas não tem problema, não tem problema, né, a gente agradece da mesma maneira, então aqui tem a embalagem, e aí veio o livro aqui, embalado em plástico bolha, muito bem embalado, protegido, né, vamos abrir isso aqui, então, pra saber o que que é, porque eu tô muito ansioso pra ver o conteúdo, né, tô muito ansioso pra ver o conteúdo, vou falar pra vocês o que eu achei também, tem um metro de plástico bolha aqui, aliás, tem uns dois metros, né, não, tem um metro de plástico bolha aqui, que as crianças vão gostar, vão estourar depois, e aqui nós temos o livro com os sermões perdidos do Spurgeon, volume 1, né, e aqui atrás eu já vejo que tem, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete volumes, né, e o volume que eu tenho na mão, ele tá marcadinho aqui, ó, legal, né, ele ficou apagado, vamos abrir mais aqui, né, pra saber o que que tem aqui dentro, agora é complicado, agora eu posso estragar ele sem querer, ó, aqui, ó, ó, pronto, abri sem estragar, vamos ver como que tá por dentro, o material é capa dura, e eu fiquei surpreso quando eu vi que era capa dura, eu vou falar pra vocês porquê, quando o pessoal falou pra mim que ia lançar o livro, eles falaram assim, a gente não vai ter tempo pra lançar em capa dura, né, e eles seguraram um pouco e lançaram em capa dura, e isso foi muito bom, isso é bem interessante, porquê? toda coleção em capa dura vai ser bem melhor do que aquela capa comum, né, então você tem na estante, é até melhor pra guardar, que fica mais certinho, assim, então deixa eu falar pra vocês aqui, lembra do toque da capa da Bíblia King James? Então, é o mesmo toque, sabe, parece que é um veludo, né, mas ele tem aqui um, 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 tipo, parece um pano, mas acho que é um papel mesmo, aqui ele é brilhante, né, esqueci o nome, assim, é verniz, né, aqui, aqui atrás a gente também tem verniz, a capa ficou muito bonita, parece mesmo um livro antigo, sabe aquele livro velho? E eles tinham essas capas assim mesmo, né, a única coisa moderna dessa capa é isso aqui, ó, só isso, o restante é igual o livro velho mesmo, aqui é onde prende tudo, então ficou bem bonito, o designer mandou muito bem aqui pra fazer a capa, agora eu vou abrir e quero ver por dentro, né, ó, ele bateu em algum lugar na transportadora, tá, mas aqui, ó, mas dá pra corrigir facilmente, não é culpa da BV Books, é da transportadora, já de log, que fez isso aqui, tá, a lateral dele é colorida também, pra lembrar uma, uma folha velha, e aí ele vem com uma fita verde aqui, ó, deixa eu abrir aqui na fita, né, pra ver, ah, o papel é muito bonito, muito bonito o papel, e é colorido também, a fita aqui, ó, que legal, aqui dentro dele, você tem um material colorido, tá, eu vou mostrar pra vocês, ó, é colorido, não é preto e branco, tá vendo, a folha é amarela, e as letras seguem o mesmo tom, então você tem aqui o sermão dele, como se fosse uma imagem, uma foto, acho que é uma foto mesmo, né, com a letra do espurjo aqui, que é irreconhecível pra mim, então eu só lembro que aqui, é 23 de fevereiro, sei lá, né, não dá pra saber nada. Beleza, a gente tem aqui, então, o esboço do sermão, né, aqui a gente tem o sermão, que é o esboço do espurjo também, e aqui eu tinha gravado que a gente tinha o sermão, mas a gente não tem o sermão, a gente tem algumas notas sobre o sermão, então, aqui nós temos, por exemplo, uma, duas, seis, sete, nove, dezesseis notas a respeito desse sermão, vinte e quatro, o texto do sermão vinte e quatro é o seguinte, verdadeiramente em vão se espera salvação desde as colinas e desde a multidão dos montes, é o sermão com o texto baseado, é o sermão com o texto de Jeremias 3, vinte e três, verdadeiramente no Senhor, nosso Deus está a salvação de Israel, então, você tem o sermão aqui, o original, aqui traduzido, e aqui você tem notas sobre o sermão, bem interessante, vou achar outro sermão aqui para a gente comparar, deixa eu ver se é sempre isso, aqui tem aqueles dados que eu mostrei para vocês, tudo colorido, irmãos, tem imagens aqui, olha isso aqui que maneiro, ficou bem interessante, ninguém nunca fez isso sobre sermões, e o Spurgeon ele acaba tendo essa necessidade mesmo, porque ele pregou muita coisa, então vale a pena fazer esse monte de análise mesmo, imagens para todo lado, fotos dele e imagens ilustrativas, a gente tem aqui agora a capa do caderno, então essa capa aqui é uma cópia da capa original, olha aí a capa original, a única coisa que tem a mais é essa faixa mesmo, bem interessante, deixa eu ver como é que é o sermão aqui, cadê, quero pegar um sermão uma vez, vou mostrar o restante no review, aqui é só para vocês terem uma ideia mesmo, deixa eu pegar aqui o sermão, aqui, sermão número 1, então olha só, deixa eu mostrar para vocês que legal, tudo isso aqui são dados sobre o Spurgeon, isso aqui são sermões do Spurgeon, tem muita informação sobre ele, quem quer estudar um pouco mais sobre ele, vai achar muita coisa aqui, bem interessante, vocês viram que no vídeo eu fiquei empolgado com um monte de informação, aqui tem mais, aqui tem bem mais, bem mais do que tinha lá no vídeo, então o primeiro sermão dele se chama Adoção, e é um sermão com o texto de Efésios 1, no versículo 5, ele vai trazer o esboço aqui, como eu disse, e aqui atrás, deixa eu ver se tem as notas, aqui nós temos, o esboço desse é bem maior, aqui a gente tem, umas informações também, são notas sobre o sermão, interessante, depois eu vou dar uma lida, e vou fazer o vídeo, um review dele para vocês, tá? Então fica aí, a minha primeira impressão, é que realmente ficou bem feito o material, é bem diferente do que a gente está acostumado, então, eu vou precisar ler, vou precisar entender como funciona, antes de mostrar para vocês, mas sim, pelo que eu já li, lá no arquivo, que nós lemos juntos, tem muita informação relevante para a gente, e praticamente aqui, não sei se ele está ajudando você a aplicar o sermão dele, eu acho que é isso, que se for isso, vai ser muito útil para vocês, que estão começando a pregar sermões, que estão começando a montar sermões, e precisam dessa ajuda, acho que esse livro aqui, vai ser a ajuda que está faltando, agora eu vou ler, eu vou ler ele, e a gente vai conversar melhor sobre isso, mas, já que você chegou, até o final desse vídeo, eu vou sortear para você, lá no canal do Telegram, arroba e atri, eu vou sortear para você, uma camisa do canal, que é essa laranja exclusiva, e uma bíblia do canal, olha só que interessante, como é que eu faço para concorrer, você precisa ir lá no canal do Telegram, preencher o formulário, e aí aguardar o dia do sorteio, que provavelmente vai estar escrito no formulário, mas deve ser depois de uma semana, que sai o vídeo, mais ou menos assim, então quer ganhar a camisa do canal, e a bíblia do canal, corre para o Telegram, se inscreve no canal do Telegram, vou deixar o link dele aqui na descrição, para vocês participarem, beleza, então mais uma vez, vou agradecer aqui, opa, ao pessoal da BV Books, pela obra, pelo empenho, em trazer o material do Spurgeon, para o Brasil, é algo que pouca gente, poucas empresas, estão interessadas em fazer, é um personagem, digamos assim, muito importante, para o cristianismo no Brasil, também, e merece, ter suas obras publicadas, fica aí a dica, você que está com dúvida, vai aí, compra ou não compra o livro, irmãozinho, vou falar sincero para vocês, eu compraria, eu compraria, eu tenho, eu tenho quase tudo, que sai do Spurgeon em casa, eu nunca me arrependi, de ter comprado nada do Spurgeon, então, eu compraria esse aqui também, assim como eu vou comprar, os outros livros, para fechar, os sete volumes, deixa eu ver, dois, quatro, seis, os sete volumes, aqui em casa também, vocês tem sempre visto, esse aqui, é o primeiro livro, livro do Spurgeon, que eu comprei, com sermões, é o primeiro, aqui tem o primeiro, devocional dele, que está, está assim, bem castigado, tadinho, eu estou usando o outro agora, então assim, de Spurgeon, comprem a vontade, que vocês não vão se arrepender, e passem lá na BV Books, e falem para ele, olha, para o pessoal lá, eu vi o vídeo do Devaí, e eu vim por causa dele, sabe o que vai acontecer com isso? Nada, só falem a si mesmo, só falem a si mesmo, fica aí a primeira impressão, gostei bastante, fique com Deus, e não se esqueça do sorteio, que vai ter lá no Telegram, e tchau!